A questão das ciclovias, a bicicleta, nós precisamos de uma campanha muito forte para que a população aceite conviver com a bicicleta. Porque hoje, infelizmente, é uma minoria, mas existem alguns motoristas que desviam a bicicleta não porque ali está o ser humano, para não riscar o seu carro. Então, nós precisamos mudar essa cultura. Agora, isso se faz com obras que realmente dão condições ao ciclista. E lá em Forqueta, eu cito uma que jogou a comunidade contra os ciclistas. Por quê? Porque ninguém usa aquela ciclofaixa, tirou o estacionamento, todo ele de fora a fora, dividiu a cidade entre leste e oeste, e o dinheiro que se gastou naquela ciclofaixa lá dava para fazer o acostamento seguramente até a salete. Que é isso que o ciclista quer. Ele quer, quando se faz asfalto novo, que se faça a previsão de uma pequena faixa de acostamento que serve para um carro que precisa de uma emergência, para uma parada, mas que vai servir também para o ciclista. E que a vereadora Tatiana colocou com muita propriedade. Ela tem que ter interligação. Pequenos trechos aqui a colar não resolvem nada. Alguns países utilizam o passeio público. Enfim, tem grandes soluções. Nós vamos ter que discutir, fazer uma campanha de conscientização para que a bicicleta realmente tenha também o seu espaço, porque é um meio de transporte que veio para ficar, não tem volta. E é isso que nós precisamos ter. E eu quero, por último, aqui só lembrar, aqui nós temos muitos torcedores do Caxias, eu sou juventudista, e ninguém se lembrou de enaltecer o feito do Caxias, que agora, no fim de semana, vai disputar com o Grêmio a final do primeiro turno, trazendo seguramente muitos, muitos torcedores para Caxias. E a última vez que o Grêmio veio jogar aqui uma partida importante com o Juventude, nas galeterias, estava Porto Alegre toda dentro. Não tinha quem foi para as galeterias, teve que ficar na fila por uma hora, uma hora e meia. Então, isso é bom. Movimenta a nossa cidade, coloque ela na mídia, dê algo positivo, e a gente não pode deixar passar no silêncio, cumprimentar o Caxias, a torcida do Caxias, e com todas as dificuldades que o futebol do interior enfrenta, está aí disputando de igual para igual com o Grêmio no final do primeiro turno. Então, cumprimentos a toda a torcida do Caxias, mas especialmente aos dirigentes e atletas. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Próximo ensino.